Então, sobre o papel dos escravos negros na transferência da tecnologia e metalurgia para a colônia, nesta sexta parte, vou falar então sobre o declínio da mineração e o início da siderurgia, da alta siderurgia no Brasil. Então, declínio da mineração. Aqui um depoimento do José Vieira Cotto, 1799, ele diz assim, A ignorância dos mineiros e o descuido que houve de se instruir em tempo na sua profissão, essa preciosa classe de homens, é a causa única e, ao mesmo tempo, mui bastante da decadência da mineração. Esses montes do Brasil são riquíssimos de ouro e a prova é que os rios o foram e, por consequente, muito mais os montes. Poucos deles têm sido minerados como devem ser e, de suas entranhas, ainda não se patentearam de todos os seus mineiros por causa do mau método de os lavar. Então, você vê, por exemplo, a amalgamação de mercúrio, ela demorou muito para chegar no Brasil, nessa época ainda não era muito usada. Então, tudo isso leva a um desperdício muito grande de ouro, né? Então, são técnicas que não se reciclaram, né? Ou seja, o africano trouxe as suas técnicas para cá e isso se juntou com as técnicas que já eram de conhecimento dos portugueses, mas não houve muita inovação. E aqui eu vou citar vários depoimentos nessa mesma linha, tá? Já notei que na exploração das minas, a falta de máquinas e de instrumentos convenientes faz com que os trabalhadores percam muito tempo e trabalho. Não se faz absolutamente uso de carretas, nem de carrinho de mão. Os negros conduzem tudo com as suas batéias sobre as cabeças, algumas vezes escalando subidas muito escarpadas, onde poderiam vantajosamente ser usados planos inclinados, que não custaria muito preparar. Então, veja, essa é uma marca de que a escravidão era um sistema que não propiciava a inovação. Então, você continuava nos velhos métodos aí. Santo Hilaire, também nessa mesma época, 1815, ele diz A arte de explorar minas não é, entre eles, mais que uma rotina imperfeita e cega. E não existe em seu país nenhuma escola que possa adquirir os conhecimentos que lhe são necessários. Sem previdência para o futuro, entulham os vales com as terras de montanhas, cobrem com os resíduos de lavagens de terrenos que ainda não foram explorados e que contêm também grande quantidade de ouro. Obstruem o leito dos rios com areias e pedras e comprometem frequentemente a existência dos escravos. Então, veja, um sistema altamente ineficiente. Georg Freires, 1814 Se não tivesse deixado de atender a toda e qualquer processo aperfeiçoado, contentando-se com o que há de mais primitivo e sem arte, em parte alguma empregou-se até hoje maquinismos para economizar os braços e aumentar a extração. Quando, pela primeira vez em Minas Gerais, vi os rios turvados pelas lavras de ouro, eu fantasiava grandes estabelecimentos. Porém, foi minha surpresa quando aqui e acolá mostraram-me dois negros nus, cujos instrumentos para esta importante operação consistiam de uma enxada, uma gamela de madeira e uns pedaços de flanela. Ou seja, nada de instrumentos, nada de maquinismos, os processos mais rudimentares. José Bonifácio, patriarca da independência, ele era mineralogista, depoimento de 1813, ele diz assim, atualmente há tanta cegueira e uma falta de zelo em relação a essa questão que poucas pessoas entre nós são capazes de obter lucros, com as vantagens que a exploração regular de nossas minas e uma boa administração metalúrgica produziriam. Johan Paul, 1818, ele diz assim, as montanhas, verdadeiros depósitos de ouro, praticamente não foram ainda tocados por mãos humanos e encerraram certamente incomensuráveis tesouros desse metal. Mas, por um lado, faltam braços, por outro, faltam os necessários conhecimentos de meditação para um trabalho mais racional. E, por fim, não se empregam máquinas, o que dispensaria boa parte da mão de obra exigida. Rugendas, 1835, no livro Viagem Pitoresca Através do Brasil, ele escreve, tanto do ponto de vista técnico como das leis que o regulam, a exploração de ouro ainda se encontra no mesmo estado que se achava na época da descoberta dessas regiões. Então, vamos lembrar aqui que a gente está nessa fase de 1810, 1820, 1830, que já é uma fase meio de decadência da mineração. Quando tem a Inconfidência Mineira em 1889, a dificuldade de se atender o pagamento dos 15, é exatamente porque já se iniciava ali a decadência das minas. Então, essa época aqui, em 1835, já estamos aí num período de decadência. Decadência, em parte, provocada pela má exploração das minas por técnicas arcaicas. Johan Tzudy, ele diz assim, já se mencionou acima que a mineração vem declinando rapidamente em Minas Gerais, há muitos anos. Só a companhia inglesa explora o ouro de forma racional e competente. A exploração de minas subterrâneas por brasileiros é feita quase sem exceção de forma predatória. Paul Ferran, que a gente já falou nos outros vídeos, ele diz assim, em 1884, as riquezas minerais que poderiam constituir fontes de prosperidade para o nosso território de Minas Gerais foram dissipadas pelos antigos aventureiros, sem terem sido esgotados. No entanto, a culpa não é dos mineiros apenas. O governo metropolitano colaborou para tal, com seu desleixo na regulamentação mineral e ao não contribuir para bem orientar a atividade da lavra. Essa última questão teria sido resolvida com a vinda da Europa de pessoas habilitadas na arte de mineração. Portugal somente se preocupava com os mineratores para coagí-los, fato comprovado pela leitura das instruções transmitidas aos governadores e também do processo de tiradentes. Então, veja, pouca ênfase em inovação, em melhorar os processos. Ernest Corsi, ele diz assim, o ouro obtido era ganho, como se vê, por meio de rudes trabalhos. Pode-se avaliar isto pela dimensão dos aterros, cujos vestígios os anos não foram capazes de fazer desaparecer. Vêm sendo imensos cortes feitos pelas mãos dos trabalhadores através das montanhas em quase todos os sentidos. Então, assim, uma coisa meio desprogramada, totalmente depredatória. Pandiacológenas escreve assim, sobre as razões para o declínio, a insuficiência técnica dos processos empregados, a ignorância de novos métodos por parte dos exploradores, a falta de orientação prática no sentido de se congregar em esforço para vencer obstáculos superiores às forças individuais de cada um dos labradores de jazidas. Então, ele atribui aqui, uma das principais causas, exatamente a falta de inovação. Bom, o escravo como mão de obra das primeiras siderúrgicas de alto forno. Aqui vem um outro papel da incorporação, desse know-how dos negros escravos. Então, Rousseau Wood diz assim, entre os negros, os operadores dos dois fornos rústicos construídos utilizando o ferro do Morro de Ipanema, em Sorocaba, em 1810, são negros, eram negros. Em 1812, o intendente da Câmara instalou a real fábrica do Morro do Pilar com o auxílio do mestre fundidor alemão, Schoenowulf, e o emprego frequente de escravos para a tarefa. Rousseau Wood mostra que os portugueses tinham receio de contratar mineiros especializados da Hungria ou da Saxônia, que poderiam colocar em risco as riquezas da colônia. Então, está aí a explicação por que não contrataram estrangeiros nesse início. Mas os primeiros empreendimentos de siderurgia, tanto em Sorocaba, quanto aqui na fábrica do Morro do Pilar, relata que foram escravos negros que trabalharam nesses empreendimentos. Em 1789, em carta de Luiz Antônio de Souza ao Conde de Oeiras, relata as atividades numa fábrica de forja em Sorocaba, em que solicita o mestre Ferreiro. Luiz Antônio mandou trazer preso do Rio de Janeiro o mestre João da Oliveira de Figueiredo. Ele estava preso no Rio, negro, preso no Rio, que estava se preparando para voltar para Angola, e que na carta é referido como um negro de rude inteligência, porém hábil metalogista. Na carta, Luiz Antônio solicitava também a vinda de outros mestres de biscaia para essas fábricas. Então, veja, ele vai explicitamente solicitar a vinda de um escravo negro que está preso no Rio de Janeiro pelas habilidades que ele tem em ferreiro, como ferreiro. Em 1789, Gilberto Freire, ele se refere ao depoimento de câncer que em Pernambuco foram estabelecidas fundições e oficinas inglesas, posteriormente em Minas Gerais, que treinaram a mão de obra negra, principalmente mestiços. Ele diz assim, mestiços, inteligentes e sófregos de ascensão social. Isso ocorreu tanto em Pernambuco como em Minas, que foram talvez os dois principais focos da revolução ao mesmo tempo social e técnica ocorrida no Brasil nos primeiros decênios do século XIX devido à introdução de máquinas industriais por ingleses. Então, veja, máquinas industriais introduzidas por ingleses e que estão absorvendo mão de obra escrava e para fundições. Tânia Souza, ela destaca assim, além dos mineradores europeus, seria também importante analisar a qualificação da mão de obra escrava das minas de ouro de Minas Gerais. No que concerne ao papel da transmissão oral nesse processo de transferência de tecnologia durante anos e anos, há razão para se suspeitar que esta força de trabalho tivesse um background tecnológico em mineração. Então, veja, ela já está admitindo que essa mão de obra negra está sendo contratada em parte porque ela já tem algum domínio, ainda que primitivo, em fundição. Desde o século XVIII, os escravos predominaram nessa região, no auge da produção do ouro, eram originados do Sudão Central, uma região da África, onde conhecimento de mineração era altamente desenvolvido. Aqui em outro trabalho, Danieli Neto, ele cita nominalmente 66 africanos que trabalhavam na Real Fábrica de São João do Ipanema. Então, conclusões desses seis slides. Primeiro, tecnologia e o know-how trazido pelos africanos em metalurgia foi incorporado nos processos de trabalho, mesmo num contexto totalmente hostil à inovação, seja pela aplicação direta pelos próprios escravos ou por meio dos portugueses que traziam técnicas vindas das colônias da África. Segundo lugar, a presença de uma certa autonomia dos fascicadores e o estímulo por meio de prêmios fazia com que esses negros fascicadores procurassem mais ouro, aumentassem sua produção. Então, construíam brechas que incentivaram a transferência de tecnologia. Terceiro, tecnologias trazidas pelos africanos, como as descobertas de novas minas, podem ter sido apropriadas pelos portugueses como se fossem deles. Outra questão, a tecnologia e metalurgia facilitou a inserção do negro na sociedade colonial, seja pela alforria, seja pela inserção em irmandades de artesãos, pela fabricação de armas em quilombos, pela reconstrução cultural africana por meio de joias e orivezaria, o design da resistência, pela própria fraude no ouro, ele saber essas técnicas de fundição até permitia esse tipo de coisa. Então, havia diferentes formas de utilizar-se desse conhecimento técnico, desse know-how, para combater o sistema escravocrata, sem que houvesse propriamente uma rebelião direta. Então, a rebelião direta não é a única via que se deve olhar para entender essa forma de resistência dos negros à escravidão. Então, a transferência de tecnologia, portanto, não se limita aos efeitos econômicos. Um outro aspecto também que eu acho fundamental é que o desconhecimento de que os estravos detinham algum conhecimento técnico, isso é resultante do desconhecimento da própria história da África. A ideia de que não tinha história na África antes da chegada dos portugueses. O escravo negro podia, em alguns casos, exercer o papel de um sujeito ativo na transmissão de conhecimentos técnicos vindos da África. O escravo negro não pode ser visto como um sujeito passivo na construção dos saberes no período escravista. E aí remete aos trabalhos do Alberto Acosta e Silva, esse livro aqui dedicado para as crianças, que explica exatamente esses conceitos aí. Ok, muito obrigado.